Nem todo mundo pode ser inteligente o tempo todo, mas ocasionalmente vemos coisas tão absurdas que você se questiona o quão longe a humanidade realmente avançou. Do design ridículo à ingenuidade alucinante, aqui estão algumas fotos que farão você perder toda a esperança na humanidade. É importante que os lugares públicos tenham instalações com acesso para deficientes, para que ninguém fique em desvantagem. Mas não tenho certeza se esse restaurante considerou seu banheiro totalmente adaptado. Não só as escadas que levam até a porta, mas também não parece largo o suficiente para uma cadeira de rodas. Estacionamento ruim não é incomum, mas essa foto desafia toda a lógica. Não um, dois ou três, mas um total de quatro motoristas decidiram ignorar as vagas designadas estacionando horizontalmente em vez de verticalmente. Talvez os motoristas sejam todos amigos que chegaram em um comboio e decidiram copiar uns aos outros, ou realmente não tem esperança. As necessidades dietéticas podem ser difíceis de controlar quando você não está preparando comida para si mesmo. Mas avisos de alergia claramente rotulados são obrigatórios. Mas o que está acontecendo com esse cookie? Esse rótulo é um dilema total para qualquer pessoa em uma dieta sem glúten, enquanto o biscoito claramente contém glúten. Os livros infantis são bastante diretos. Menos palavras, mais cores. Nada muito complicado, certo? Dê uma olhada nesse livro de contagem usando bananas para ensinar o número 5, exceto que tem 6 bananas ali, tornando essa uma história de Ninar muito confusa. Voos longos são estressantes o suficiente sem ter que aturar alguém assim. Bem, quando você pensou que estava prestes a assistir um filme relaxante, essa massa irritante de cabelo aparece. E Deus me livre se ela apagar e você tiver que separar o cabelo, tipo cortinas, para poder ver a tela. Se esse cenário parecia ruim o suficiente, imagine ele numa escala maior, como o que esses pobres cinéfilos tiveram que suportar. Ninguém quer que a memória de um filme seja manchada por um balão gigante em forma de helicóptero cobrindo metade da tela. Que mancada dos pais. Vale a pena levar papel higiênico extra com você para lugares públicos em caso de emergência, especialmente quando existem pessoas assim. Não consigo nem imaginar que cenário poderia exigir um uso tão extravagante de papel. Mas quem deixou assim deveria ter vergonha. A maioria dos funcionários dos escritórios sabem que certos alimentos, como ovo ou atum, são proibidos nas cozinhas comunitárias. Mas um homem deu um passo adiante, colocando pipoca de pimenta fantasma no micro-ondas. Os vapores potentes fizeram com que os colegas de trabalho fugissem com os olhos lacrimejando e as narinas ardendo. E um sinal no micro-ondas avisa as pessoas sobre as potenciais repercussões. Ele literalmente afirma que seus olhos, garganta e comida vão queimar, se você usar de novo. Então, muito obrigado, cara da pimenta fantasma! Algumas pessoas sonham com um casamento na praia, mas na verdade, matrimônio em um local público tem seus próprios fatores de risco. Um casal tentou evitar que aleatórios interrompessem, fechando o local com fita adesiva. Mas isso não impediu que essa senhora aparecesse no fundo das fotos finais de qualquer maneira. Deve ser estranho ser ofuscada por uma bisbilhoteira de maiú azul no seu grande dia. É importante ser vigilante ao fazer compras para evitar ser a vítima de propaganda enganosa. Mas como você pode identificar algo tão sorrateiro? A caixa anuncia 150 peças, mas o que você não sabe é que apenas 75 dessas peças são marcadores, enquanto o resto são adesivos convenientemente escondidos sob a grande etiqueta no topo. Não só isso, mas a maioria desses marcadores são das mesmas cores, tornando isso um roubo total. De um modo geral, não temos opções limitadas quando se trata de cartões para todas as ocasiões, mas algo não está certo sobre essa seleção de cartões do Dia dos Pais. Quem quer que tenha aprovado esses designs ignorou uma omissão gritante. Nenhum dos personagens dessas crianças amadas tem um pai. Na verdade, todos foram mortos, mas Feliz Dia dos Pais de qualquer maneira. Algumas pessoas parecem gostar de criar soluções complicadas para problemas que podem ser facilmente corrigidos. Depois de encher incorretamente os potes de chá e cafés designados, uma mãe decidiu rotular os recipientes de novo, em vez de apenas esvaziá-los e começar mais uma vez. Um belo trabalho, não é mesmo? Mancadas infelizes, muitas vezes vêm de intenções inocentes, mas nada poderia ser mais catastrófico do que essa confusão devastadora. Esse cara honestamente pensava que estava salvando as tartarugas, só que era uma tartaruga que vivia na Terra. Você consegue ver a expectativa no rosto daquela pobre tartaruga. Se tem uma coisa que a humanidade constantemente erra, é a quantidade de embalagens de plástico prejudiciais que usamos em produtos desnecessários, como esses brinquedos colecionáveis, por exemplo. Algumas coisas realmente apelam, como essas bananas em caixa, ou esses gomos de laranja embalados. Não seria ótimo se a natureza fornecesse sua própria proteção para as frutas? Nada poderia ser pior do que essas balas de goma embrulhadas individualmente. Pra que isso? Cheesecake é uma sobremesa deliciosa para aniversários e outras comemorações, mas quem poderia prever um convidado sociopata comendo uma fatia absurda como essa? Porém, ainda há esperança, porque algumas pessoas propuseram maneiras de recuperar o precioso doce, mas aquele monstro ainda está à solta. O cheesecake pode ser resgatado, mas não muito pode ser dito sobre esse pobre bolo. Esta cena de destruição é tão caótica que é quase admirável que qualquer pessoa consiga remover essas peças intermediárias específicas. Ainda assim, eu adoraria ouvir as motivações por trás desse ato de violação esmagador. Os serviços de entrega em domicílio dificilmente são a coisa mais confiável do mundo, mas algumas pessoas claramente não se importam com ninguém, além de si mesmas. Esse proprietário com deficiência auditiva deixou uma nota muito clara para dizer que eles estão em casa, mas a UPS foi em frente e deixou um recado de Sinto muito, nós perdemos você de qualquer maneira. Será que isso é verdade? Ficar na fila não é algo que a maioria das pessoas gosta, mas às vezes simplesmente não tem como evitar, a menos que você seja essa mulher. Usar a lógica da estrada, esperando que alguém simplesmente deixe você entrar na frente, dificilmente é uma maneira segura de começar a sua viagem em boas relações com outros passageiros. Às vezes parece que os influenciadores online são apenas uma raça diferente de humanos. Depois de posar para uma foto digna do Instagram em frente ao mural em uma sorveteria, um colega cliente testemunhou uma influenciadora foodie se desfazendo do cone inteiro, e a pior parte é que ela aparentemente pagou 7 dólares por isso também. Não é nenhum segredo que as pessoas adoram ser preguiçosas, mas deixar de pensar bem nas coisas às vezes pode fazer você parecer um total idiota. Veja essa pessoa, por exemplo, que devolveu um brinquedo movido à bateria, alegando que quebrou após 30 minutos. Sem perceber, a caixa literalmente menciona uma configuração de desligamento automático de 30 minutos. Ocasionalmente gostaríamos que tivessem mais maneiras de cortar caminhos na vida, e pode ser frustrante quando as roupas que queremos vestir não estão secas, mas esse cara aprendeu da maneira mais difícil que roupas no micro-ondas não funcionam muito bem. Eu acho que o padrão simétrico pode ser passado como parte do design, mas o cheiro de queimado deve ser uma indicação do vacilo. Observar a estupidez dos outros é uma fonte de diversão sem fim, mas eu realmente tenho que questionar como essa garota deu três passos completos do cimento molhado antes de perceber o seu erro. Não seria útil se, bom, não sei, se alguém tivesse sinalizado com três bandeiras laranjas e brilhantes para evitar que isso acontecesse? Se você tiver alguma dúvida sobre o quanto as pessoas são péssimas, dê uma olhada nessa imagem de satélite do SeaWorld em Orlando. A área circulada em amarelo é o estacionamento. O círculo vermelho é um lago artificial usado para barcos a remo, e aquela minúscula área azul. Esse seria o habitat onde as orcas são mantidas. Quanta generosidade! As pessoas podem ser idiotas, sem motivo. Basta olhar para essa imagem terrível, de um estacionamento totalmente idiota. Não apenas o carro à esquerda está estacionado ilegalmente nas vagas para deficientes, mas eles estacionaram tão mal que o proprietário do carro estacionado corretamente nem consegue acessar o lado do motorista. Falando em drama de estacionamento, eu realmente gostaria de saber como essa pessoa acabou nessa situação complicada. A menos que carros estejam caindo repentinamente do céu, isso requer muita habilidade. Um baita motorista. Essa pessoa quebrou as leis da física. As pessoas às vezes tomam decisões questionáveis, mas quem realmente considera essa a maneira mais eficaz de selar novamente o cereal pela manhã? Além do fato de que há literalmente um saco dentro da caixa. Esse método iria exigir muita força. Uma certa etiqueta é necessária ao passar mais de 9 horas viajando em um avião com estranhos, e esse tipo de comportamento desagradável definitivamente não é bacana. Ao que parece, a maioria dos passageiros estaria tentando tirar uma soneca já desconfortável até esse cara iluminar tudo. Qual é o propósito de fones de ouvido tão coloridos, afinal? A decepção é uma parte inevitável da vida, mas você pode imaginar comer um delicioso cheeseburger e receber isso? A pior parte é que definitivamente tem queijo, mas é apenas uma única tira. Talvez a próxima vez, tente pedir o hambúrguer de queijo para mais. Proteger seus pertences pessoais é importante, mas deve ser seguro dizer que o dono dessa bicicleta não viu ela desde que a foto foi tirada. É admirável que alguém tenha considerado esse método de travamento de bicicleta à prova de roubo. Eles nunca levantaram nada antes? Alguns motoristas adoram testar a sorte, fazendo coisas perigosas na estrada, mas de todos os lugares para fazer uma inversão de marcha ilegal. Esse não deve ter sido melhor. De ir na direção errada para ir a lugar nenhum, esse motorista definitivamente merecia ter seu valioso veículo preso no concreto. É impressionante como as pessoas podem até mesmo acabar em uma situação como essa, sem antes perceber que seu SUV estava desaparecendo rapidamente na areia. É quase como se eles nunca tivessem ouvido falar da mudança das marés, e nenhuma quantidade de empurrões e puxões vai libertar essa jamanta. Não há nada de errado com essa foto à primeira vista, e pelo menos a reciclagem está sendo levada à série. Ou não. Não é preciso ser um gênio para perceber que todo o lixo está indo para o mesmo saco, seja reciclável ou não. Boa tentativa. Tingir seu próprio cabelo é uma jogada corajosa, e há muitas coisas que podem dar errado. Mas essa garota realmente levou as coisas a outro nível quando ela acabou com o logotipo da rede de supermercados britânica, a SDA, em sua cabeça. A pobre moça amarrou a sacola do supermercado na cabeça, para evitar que a tinta corresse por toda a parte, e acidentalmente transferiu o logotipo verde-limão para o cabelo. Quem sabe pode ser uma nova tendência. Cozinhar não é o forte de todos, mas é preciso um certo tipo de pessoa para destruir pizza congelada desse jeito. Acontece que tábuas de corte não são feitas para forno, mas certamente o cheiro de plástico queimado seria o suficiente para avisá-lo de que algo não estava certo. Às vezes parecemos estar totalmente perdidos enquanto realizamos as tarefas diárias, mas é incrível como algumas pessoas podem viajar na maionese. Um motorista perplexo tirou essa foto incrível de alguém dirigindo na estrada com a bomba de gasolina ainda acoplada no carro. É quase louvável. É notável que esse ilustre tenha chegado aos estágios finais de produção sem que ninguém levantasse preocupações sobre o seu design não convencional. Algo tão elaborado como isso certamente custa uma boa quantia de dinheiro. Mas quem realmente gostaria de ser saudado com isso depois de entrar em uma casa? Algumas pessoas levam as propostas do baile de formatura muito a sério, mas ninguém foi tão longe quanto esse cara que tatuou o pedido. Tenho certeza que flores e um cartão seriam suficientes, mas pelo menos parece que ela disse sim. As falhas de design não são tão raras, mas este portão totalmente impraticável é realmente algo a ser admirado. Eu me pergunto quantas pessoas realmente param para usar isso em vez de apenas dar a volta. E qual era a lógica por trás de fechar o meio de um campo, afinal? Pessoas estúpidas veem em todas as formas e tamanhos, até mesmo em uma forma de micro-ondas. Este bizarro humanoide é na verdade um membro da dupla de irmãos do YouTube, TGF Bros, que decidiu cimentar a sua cabeça dentro de um micro-ondas para um vídeo. O tiro saiu pela culatra, quando o brincalhão não conseguiu se desvencilhar, e teve que lutar para respirar. E os bombeiros tiveram que libertá-lo. Mas o que você realmente esperava, meu amigo? Todos nós fomos informados de que se encurralar é uma má ideia na vida. Mas uma mulher interpretou a frase um pouco ao pé da letra, quando acabou nessa situação. Algum pré-planejamento teria sido crucial antes de começar a polir este piso de madeira. E eu me pergunto se ela esperou naquele lugar que o resto secasse antes de escapar. E aí, qual dessas fotos destruíram um pouco de sua fé na humanidade? E você já foi culpado de algo assim antes? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho